Eu, como eles não sabiam, é que eu tinha fé de tudo Na hora especial, eu sentaria ação e revela os seus mistérios Quando eu cheguei, olhei do meu lado Eu, como eles não sabiam, mas vou reivindicar Até se levantar, até quando eu morrer Eles vão sentir o cheiro, eu resolvi poder Quando se aproximaram, só sentiam como tiveram que contar Que reivindicar de novo Eu, como eles não sabiam, mas vou reivindicar Até se levantar, até quando eu morrer Eles vão sentir o cheiro, eu resolvi poder Quando se aproximaram, só sentiam como tiveram que contar A oração vai fechar a porta A oração, a oração vai sair das portas A oração, a oração vai sair das portas O que te piora, até a vitória chegar A oração, a oração vai sair das portas A oração, a oração vai sair das portas Deus está do seu lado Deus está do seu lado Ele te honra, ele te honra E Deus vai te desconder